o cachorro domingão cedíssimo o tempo está ruim mas temos um campeonato para colar limpa em paulista vai ser da hora é o campeonato de um projeto de um parceiro meu aí conheci eles esses tempo aí e vamos ver o que vai rolar vai ser da hora vai ter um best trick lá lá não pode falar aqui 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 ó aqui várias manobras carol vai pensar a carol skateboard também cachorro e vai ser da hora vou vou mostrando ao longo do tempo aí pra vocês com que vai ser fechou então vem com nós que o skateboard então vai começar o rolê já começou o que o mozão trouxe o carro e um pouco nem com isso aí e bem alimentado né porque vai ter muitas manobras muitas manobras muito e aí chegamos a lotada de gente quadrinha e vamos filmar logo mais aí tem os mano do Cristo na base aí tá todo mundo presente vamos ver o que vai ter mas tem bastante que chegou vai ter uma surpresa aí também da hora acho que é um bagulho que eu nunca vi na minha vida ouviu é uma vez agora começar a sua reta rapaz Música 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 Já cheguei ganhando presente mano Deixa eu abrir aqui pra vocês Música 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 Deu nem tempo de filmar um pouquinho, já vai começar os best tricks aí, já vai começar e vamos que vamos, vamos filmar um pouquinho o best trick aí, o que vai acompanhar e o que vai acontecer aí, os molequinhos, pode ir? Oh, net side, hot side, olha lá, isso tá, tem que estar tirando o clipe, ó, go, clip, play a clip, vale a espelha, não é o clipe, Foi os molequinhos, agora vai ter uma sessão das minas, as minas vão participar também do campeonato, vou filmar um pouco aí Quem vai, 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 ó, deixa eu falar Tá muito ruim pra gravar linha porque a quadra é pequena e aí tem muita gente, mas quando chegar os marreta da linha, aí eu gravo as linhas da hora dos moleques, demorou? Confira aí as minas aí, ó, confere aí Wow, back time, pop Oh, 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 look at this ball Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Obrigado. Rolou. Rolou. Gol. Vou pegar umas imagens dos moleques aí, aí na pista. Tá muito cheio, mas mano, tem uma surpresa. Olha a fita. O mano que me convidou aqui, que organiza o projeto, ele vai pedir a mina dele em casamento. No meio do campeonato ele vai parar e vai pedir a mina dele em casamento. Surpresa, mano. Nunca vi isso na minha vida. Vai parar um camp pra pedir a mina dele em casamento. Vamos filmar tudo, vai ser daora. Então vem com nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Até agora que ele vai pedir a mina em casamento, cachorro. Vem com nós, vem com nós. Um salve aí. Salve, salve, canal. Vivendo na gringa. Salve, Bob. Opa, Vivendo na gringa é nós, mano. Tamo junto. Pesado. Vamos parar no skate aí. Um minutinho pra gente passar uma ideia aqui. Vamos dar rápido. Rapidão, rapidão. Pessoal, queria falar uma coisa. Sem skate, por favor. Ajuda aí galera que tá na organização aí. É um minutinho só. Daqui a pouco a gente vai voltar a andar de skate. A gente tá fazendo um ano de aniversário. É skate com propósito. E o nosso propósito maior é servir. Servir, servir você que tá aqui. E a gente tem uma parada de gratidão também. Que a gente tem que ter. Porque a gente quer ir lá no campeonato. A gente quer andar. A gente não quer parar de andar. Tá certo. Mas a gente tem que parar um pouquinho. Trocar uma ideia. E saber que muita coisa acontece por trás das câmeras. E eu queria apresentar algumas pessoas aqui rapidinho. Trocar uma ideia. E daqui a pouco a gente volta pro campeonato. E é muito importante. Queria chamar aqui o Garcia. Cadê? Tá de você. Aqui, mano. O cara aqui. A exposição. Na rua. Na rua. Na rua. Na rua. Tá combinado. A rua. 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 A gente viu que ela vai gostar muito, mas tem uma dica pra ela, eu acho. E aí? Gostei? É da hora, né? A gente viu a cara de alguém. A gente viu a cara de vida em bolsa. E aí? E aí? E aí? E aí? Pará! 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 E aí, vamos lá. Amém? Muito emocionante, né? Para a gente que conhece a história, que conhece os dados, saber que é um ano de skate com propósito, um sonho que Deus colocou no coração dele, e ele, com a ajuda da família, dos amigos, de todos que estão aqui, ele quis que esse momento fosse aquele, compartilhasse muito com vocês, para ver a gente como que é importante, é importante para ele esse evento, esse momento, é importante para ele compartilhar com vocês esse momento da alegria deles, de estar iniciando aí mais uma fase na vida deles, como casal, agora noivado, compromisso para casar, pedir a bênção da família, eu queria chamar aqui os pais deles aqui, para a gente orar, nós vamos orar aqui para consagrar as alianças, que simbolizam o compromisso deles, de futuramente estar se casando, e chamar os pais aqui para orar por eles, porque os pais são autoridade na vida deles, peço a colaboração de todos vocês agora, a reverência, porque nós vamos agora falar com Deus, e abençoar, da mesma forma que os pais também vão orar, eu peço que você também possa prender as suas mãos aqui para frente, e orar, para abençoar, esse momento que eles resolveram compartilhar com vocês, que o Senhor possa pedir para que Deus, que Deus nos abençoa a vida deles, para consagrar, Senhor nosso presidente, Pai, nós nos alegramos por esse momento tão especial, Pai, e apresentamos aqui, Senhor, a vida do Tare, a Diana e a família do Deus, Pai, nós nos alegramos, Senhor, com eles, Senhor, por esse noivado que acontece, por esse compromisso, por essa aliança, diz que o Senhor continua me estudando, Pai, que tudo o que eles desejam, e tudo aquilo que eles têm no coração, de viver junto, Pai, que o Senhor prepare, cada detalhe, Senhor, até chegar no dia do casamento, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles continuem sendo bem, nas suas famílias, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que os pais também, Senhor, continuem abençoando eles, instruindo eles, Senhor, os pais que são reverencial para eles, Senhor, de casais, de compromisso, de amor, de vínculo, de família, Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe eles nesse momento, Pai, nós consagramos a aliança a Ti, Senhor, e se ele se levava a Ti, Pai, nós sabíamos que vai dar muitos frutos, Senhor, que eles continuem, Senhor, com essa alegria de serviço, Senhor, e querendo compartilhar sempre o melhor que eles têm da vida deles, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem para eles, Senhor, que seja derramado, não apenas na vida deles, Senhor, mas de todos que estão aqui, Senhor, que esse possa ser um exemplo, Senhor, de pessoas, apenas, Senhor, a gente vai fazer isso, encontrar uma pessoa amada, se compromissar com ela, se viver sem família, Pai, debaixo da Tua bênção, para nós agradecermos em nome de Jesus, amém, e esse aqui, é para o amido de Deus, amido de X Down, para buscar o bentão, e se manter o pedagene, de teres, ok, querido de amor, se sentirne quinto, com a encuentra da AMIRA, e esse aqui abone, é a aceitação, É a importância dos pais É a bênção dos pais Que concordem Que abençoam os seus filhos Que aceitam na família E vão dar todo o suporte para que eles Amém? E que seja uma infelicção assim como vocês são Amém? Pode colocar Aê! Glória a Deus! Glória a Deus! Vai começar agora o best trick Não sei, vai continuar o campeonato Não, ele falou que vai até as seis Até as seis da tarde? É, então, mas eu tenho que ir embora Porque eu vou tocar bateria hoje na minha igreja Então, tô no corre, moro longe pra caramba Pegar um trenzão Então, tem que ir embora Mas, mano, foi muito louco, valeu a pena E é isso aí, mano Skateboard até no casamento Da hora, se prepara É nóis, tamo junto Vídeo Leaves Yeah, I'll be in the fuss All my friends going up Yeah, who's that real fuck now?